Item de número 12, processo 48.500.004197-2007-26. Trata-se de recursos administrativos interpostos pela Itiquira Energética SA em face do despacho número 1230 de 2016 e do ofício número 254 também de 2016, emitidos pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, a SFG, que tratam de suspensão de operação comercial de unidades geradoras da usina hidrelétrica Itiquira. Relator, diretor José Jirosa Júnior, informa que para o item há pedido de sustentação oral. A Itiquira Energética é titular de concessão de uso do bem público de geração de energia elétrica no regime de autoprodução para explorar o HE Itiquira, para localizar no Rio Itiquira, no município de Itiquira, no estado de Mato Grosso. Nos termos do contrato de concessão 203-98, a OHE Itiquira é constituída por duas casas de força, a casa de força 1 localizada a Montante, composta da unidade geradora 1 e 2, de 30,4 MW cada, e a casa de força 2 localizada a Jusante, composta pelas unidades geradoras 3 e 4, de 48,68 MW cada. A modalidade de operação da OHE Itiquira foi classificada nos termos do procedimento de rede como tipo 1. Em 25 de 2 de 16, a Itiquira Energética comunicou a ocorrência nas instalações da casa de força 1 da OHE Itiquira, no seguinte termo, no dia 24 de 2 de 16, por volta às 22h30, notou-se um vazamento no piso da turbina na casa de força 1 da OHE Itiquira, cuja vazão era maior que a bomba de drenagem existente no local. Diante disso, a usina foi paralisada e houve inundação nessa casa de força. Com isso, manualmente, a casa de força 2 foi forçadamente paralisada, de forma a permitir o fechamento das comportas e da tomada de água, a fim de providenciar a drenagem da casa de força 1. Após a realização dos estudos para avaliação dos danos sofridos na OHE Itiquira, e obtenção de um prognóstico para a solução do problema identificado, a funcionária encaminhou, em 17 de março de 16, o relatório complementar de comunicação de ocorrência grave, a qual consta que, até o início da noite de 24h30, todas as quatro unidades geradoras das casas de força 1 e 2 da OHE Itiquira operavam normalmente, seguindo a programação de geração com aproximadamente 156 megawatts e convertimento pela barragem. Ocorre que, por volta às 22h50min, sinalizou-se o sistema supervisório no centro de operação da remota da usina, o COGS, e no supervisório do local da usina, o seguinte alarme, filtro auto-limpante com defeito. O operador da sala de controle local da usina, ao dirigir-se ao local, ao verificar o ocorrido, ele parou com um alagamento na altura do painel do filtro auto-limpante da válvula borboleta. Um vazamento no piso da turbina da casa de força 1 havia sido defragado. A unidade geradora 1 foi desligada automaticamente por atuação na proteção de tampa de turbina nível muito alto, às 23h05min. O ato contínuo ao desligamento da unidade geradora 1, o serviço auxiliar da casa de força 1 foi desligado por atuação da proteção elétrica, pois o alagamento atingiu o piso onde estavam os painéis de força. Às 23h03min houve desligamento da unidade geradora 2, através da parada de emergência hidráulica, devido à situação de emergência que se encontrava no caso de força 1. Por volta das 10 minutos do dia 25, com o intuito de fechar a comporte de adução do conduto forçado que alimentava as unidades geradoras 1 e 2, o operador local da usina seguiu para tomada da água da casa de força 1. E, nesse instante, em razão dos danos nos painéis elétricos e alimentados e equipamentos de telecomunicação, o contato entre o operador local e o COGS foi temporariamente interrompido. Quando, finalmente, o contato entre as unidades de operação foi restabelecido, o CGOES instruiu o operador local para que se procedesse com a suspensão das unidades geradoras 3 e 4 da casa de força 2, localizada a jusante da casa de força 1, de forma a prevenir contra danos ainda maiores na usina. Tal ação acompanhou simultânea cientificação ONS. Por volta das 2h30min, a equipe de manutenção e apoio da usina conseguiu chegar ao local dos fatos e conduzir as tratativas para esgotamento do acesso à casa de força 1. Importante ressaltar que, no dia 1º de março de 16, a unidade geradora 3 e 4 pertencentes à casa de força 2 retomaram a operação sem restrições técnicas, gerando energia conforme o vazão afluente oriundo da casa de força 1, que comproende aproximadamente 40 m³. Tal manobra foi possível devido à abertura da vazão da válvula dispersora localizada na derivação do conduto forçado da casa de força 1, que envia água diretamente para o canal de adução 2, que, por sua vez, fornece água para a casa de força 2. Em 21 de março de 16, a Etiquira Energetica requeriu a suspensão de situação operacional das usinas geradoras da usina terminada Etiquira nos seguintes termos. Suspensão da operação comercial das usinas 1 e 2 da casa de força 1 da OEA Etiquira, com efeitos retroativos desde a data da comunicação da ocorrência grave, isto é, desde 25 de março de 16, o envio dessa decisão de suspensão de operação comercial da UG1 e da UG2, a CCE para fim de processo de recontabilização e liquidação a ser realizado oportunamente naquela Câmara, e a ONS para fim de apuração da disponibilidade da OEA Etiquira. 2. Que seja determinada a CCE e a ONS desconsideram o período de suspensão da operação comercial da UG1 e 2 para fim de apuração das taxas de disponibilidade da OEA Etiquira, inclusive para o cálculo do fator de disponibilidade, e B, da geração média da OEA Etiquira para fim de cálculo do montando de garantia física e participação no MRE, de acordo com o disposto do artigo 13 da resolução 583. Após examinar o assunto, a SFG emitiu o despacho 1.230 em 11 de maio de 16, conseguindo teor, suspender a partir da data de publicação do presente despacho e operação comercial das unidades geradoras UG1 e UG2 da UTEA Etiquira, sendo a potência de cada unidade geradora de 30,4 MHz, totalizando a potência instalada de 60,8 MHz, localizada no município de Etiquira, no estado de Mato Grosso, de propriedade da Etiquira Energética. E a suspensão da operação comercial em caráter temporário e vigorará até que a condição operativa referida à usina Etiquira 1 seja restabelecida. 2. Retorno à operação comercial deverá ser precedido em cumprimento do artigo 5º da resolução 583 de 13. Em 23 de maio de 16, Etiquira Energética interpôs recursos administrativos requerendo de forma do referido despacho e sustenta recorrente que a suspensão da operação comercial não foi definida de forma retroativa, desde a data comunicação da ocorrência grave da Casa de Força 1 da usina, isto é, desde o dia 25 do 2. Para tanto, fundamentou em seu pedido o disposto no artigo 12 da resolução normativa 583. Além do mais, citou os casos da PCH Celesópolis, que trado o despacho 1955 de 14, e da PCH Salto Curuá, que é o despacho 1676 de 14 também, com situações nas quais a NEO considera efeito retroativo. Na mesma data, a Etiquira Energética protocolou a petição na qual requeriu a suspensão da situação operacional de outras unidades geradoras das usinas integrando a Casa de Força 2. E o requerimento da concessionária traz fato diverso ao apresentar anteriormente, ao alegar que as representantes da Etiquira Energética, juntamente com as representantes fabricando a unidade 3 e 4, ou, da unidade 3, desculpe, da Casa de Força 2, ao decorrer do tese de disponibilidade da UG3 e do acompanhamento da temperatura do circuito 2 da fase B do estator da UG3, detectar uma temperatura anormal de todos os bobinos do circuito, ser comparado com a temperatura das demais bobinos do estator. E, de acordo com a requerente, estimulamos que excederá 10 dias o período necessário para a consecução das ações de manutenção corretiva que permitirão o retorno à UG3 à operação comercial. Muito embora não se saiba por hora quanto tempo será necessário para a conclusão da manutenção corretiva da UG3 e para o retorno dessa unidade geradora da operação comercial. A interessada destacou ainda que a SFG, o editário de espaço 1.230, não teria decidido acerca do pedido de suspensão de operação comercial das unidades geradoras 3 e 4, e que, havendo fato novo, tomou-se necessário o aditamento de tal pedido pendente de apreciação. Acrescentou que, primeiro, os eventos de 29 do quadro 16, é relatado na carta BER 390, apresentado a SFG, afetaram a situação operacional da UG3 e causaram a disponibilidade total da UG3. Os motivos da disponibilidade não são presentes nos índices de referência utilizados para o cargo de garantia física da UG3. E a unidade, a disponibilidade total da UG3, superará 10 dias e 4, a conjunção alternativa ou incerta no capítulo do artigo 10 da resolução 53, indica que, tanto ocorrências graves quanto em disponibilidade prolongada, implicam a suspensão operacional da unidade geradora. Então, seria cabível a suspensão da situação operacional da UG3 em razão da disponibilidade prolongada, não programada nos termos do artigo 521, combinado com o artigo 10 da resolução 583. Em 22 do 6, a SFG expediu o FIS 254, no qual analisou o pleito da etiqueta energética, constando a correspondência BER 435, e, de acordo com a SFG, a disponibilidade da unidade geradora 3 por problemas telétricos não se enquadram no disposto da resolução 583. Assim, concluiu pelo indeferimento do pedido de suspensão de operação comercial nas unidades 3 e 4. Em decorrência do ofício 254, a etiqueta interpôs um segundo recurso administrativo por entender que o mesmo contém uma decisão. Em sede de reconsideração, a SFG resolveu conhecer, por tempo possível, o recurso se manter na integralidade da decisão constante do despacho 1.230, com substanciado pela nota TEC 13, qual seja, suspender a operação comercial da unidade geradora UG2 da Casa de Força 1 da UHE e Tiquida, a partir da publicação do despacho, até que suas unidades geradoras e demais equipamentos da usina sejam recuperadas, possibilitando que a energia produzida seja disponibilizada ao sistema, podendo atender aos compromissos mercantis do agente de geração, conforme definido na resolução 583, e não suspender a operação comercial das unidades geradoras 3 e 4 da Casa de Força 2 da UHE e Tiquida. E o processo foi, então, encaminhado. A diretoria, tendo assim a mim distribuído por sorteio em 15 de agosto de 2016, em estado a se manifestar quanto ao pedido de suspensão de operação comercial das unidades geradoras 1 e 2, com efeito retroativo, desde a entrada da comunicação da ocorrência grave, quanto à administratividade do segundo recurso, considerado por ter sido interposto em fase de ofício, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, opiniou pelo deferimento do pedido de concessão de efeitos retroativos à decisão que suspendeu a operação comercial das unidades geradoras 1 e 2, e pelo conhecimento do segundo recurso, a administrativa ainda que interposta em fase do ofício 254, tendo em vista o seu conteúdo decisório. É o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Isabel Lustosa, representante da Etiquida Energética S.A., quem convida a fazer uso da palavra na tribuna. Obrigado. Obrigado. Então, quais os três pontos que são objetos de discussão? O primeiro deles diz respeito à retroatividade dos efeitos da suspensão da operação comercial da Casa de Força 1. O segundo, a extensão dos efeitos da ocorrência grave já declarada para a Casa de Força 1, para a Casa de Força 2. E o terceiro ponto é o reconhecimento de que uma falha superveniente na unidade geradora 3 da Casa de Força 2 deve também ser considerada uma ocorrência que gera a suspensão da operação comercial. Indo para o primeiro ponto, que diz respeito à retroatividade dos efeitos da decisão que declarou a suspensão da operação comercial das unidades geradoras da Casa de Força 1, como já mencionado também no relatório, houve um parecer favorável da Procuradoria, no sentido de que o pedido deveria ser deferido e que, portanto, os efeitos da suspensão da operação comercial já declarados deveriam retroagir à data em que é comunicado o evento. Houve, depois disso, um precedente bem recente de 2017 dessa diretoria no mesmo sentido, no despacho 437, que analisou o caso das unidades geradoras da OHR, Isoleta Neves. Nesse caso bem recente, também a diretoria já reconheceu que a retroatividade merece ser endossada, haja vista que retrata a realidade do fato. Então, com relação a esse ponto, a Etiquira reforça o pedido de retroatividade dos efeitos da suspensão da operação comercial. Isso no que diz respeito à Casa de Força 1. Vamos agora para a questão da Casa de Força 2. O primeiro evento é o mesmo evento que afetou a Casa de Força 1, porque isso se dá por conta da configuração da OHR Etiquira. As Casas de Força 1 e a Casa de Força 2 estão na mesma linha. Então, havendo uma ocorrência grave na Casa de Força 1 que impeça ou restringe significativamente a vazão, a Casa de Força 2 passa a poder gerar só com a água que lhe chega através de um bypass, de um canal que faz o bypass da Casa de Força 1 para a Casa de Força 2. Então, naturalmente, quando aconteceu o evento na Casa de Força 1, que já foi reconhecido como gerando suspensão da Operação Comercial, a geração da Casa de Força 2 também foi afetada. Ela não foi integralmente afetada, porque esse bypass permite que as unidades geradoras da Casa de Força 2 operem parcialmente com a água que cai pelo canal. E por que deve ser deferida a extensão dos efeitos da ocorrência grave da Casa de Força 1 para a Casa de Força 2? porque esse caso se encaixa perfeitamente no artigo 10 da Resolução 583 quando ele prevê as hipóteses em que uma indisponibilidade prolongada, não programada, deve ser deferida. O teste prevê o preenchimento de três requisitos. Primeiro, se saber se a ocorrência afeta a situação operacional da unidade geradora. Sim. o fato da restrição de vazão por conta da ocorrência na Casa de Força 1 afetou a situação operacional da Casa de Força 2 que se viu impedida de gerar com capacidade plena. Segundo requisito do teste, o período estimulado de indisponibilidade é superior a dez dias? Sim, certamente, durou vários meses. E aí, por fim, o teste que exige uma análise mais aprofundada que diz respeito a saber se o motivo da indisponibilidade é enquadrável naqueles passíveis de previsão nos índices de referência. Ora, nesse caso, o fato, uma indisponibilidade que é causada em razão de um evento verificado numa outra Casa de Força não é passível de previsão no índice de referência. Daí, porque o terceiro requisito para que o teste de suspensão da operação comercial previsto no artigo 10 da resolução 583 estaria preenchido e, portanto, a Etiquira faria jus ao deferimento do seu pedido de extensão dos efeitos. E aí, só para um ponto que eu já falei, esse pedido com relação à Casa de Força 2 é de suspensão parcial e alternada. As usinas conseguiram continuar gerando durante certo período, durante todo o período, mas com capacidade reduzida. bom, aí houve depois disso, a indisponibilidade cessou, mas em abril aconteceu um outro evento na unidade geradora 3. Houve uma falha técnica não prevista nos índices de referência. Foi um problema numa bobina e esse problema aconteceu em tempo inferior à vida útil estimada do equipamento. Ele não era passível de ser identificado, nem havia sido identificado em manutenções periódicas preditivas e tinha havido uma inspeção termográfica em junho de 2014 que não demonstrou qualquer sinal de que essa falha viria a acontecer. Bom, aí aqui de novo, então a gente está diante do quê? De um vício oculto e a ANEL já se manifestou no sentido de que é muito difícil você, como o próprio nome diz, você prever vício oculto índice de referência e que, portanto, como essas duas notas técnicas da SRG e SFG mencionam, a própria definição do conceito de vício oculto remete a uma ideia de imprevisibilidade. E aí, aplicando novamente o teste do mesmo artigo 10 da resolução 583, esse fato supervenente também se enquadraria numa hipótese de indisponibilidade prolongada não programada merecendo, assim, o pedido de suspensão ser deferido. Agora, a gente examinou o enquadramento dos dois casos da Casa de Força 2 no artigo 10 da resolução 583. Mas, tão importante quanto é verificar esse enquadramento, é importante também se verificar qual o sinal regulatório adequado para a solução do caso. Um gerador como o Itiquira desempenha a atividade de geração por sua conta e risco. isso significa dizer que os riscos da configuração dessas usinas devem recair sobre o próprio empreendedor. E o pedido da Itiquira visa justamente a assunção dos riscos relativos à fase de projeto e de construção. se a situação operacional não for suspensa, se a operação da usina não for declarada suspensa, isso causa um descompasso entre a realidade regulatória de um lado e a realidade operacional de outro. Enquanto a regulação deve sempre buscar refletir na maior extensão possível, naturalmente, a realidade. Então, não reconhecer a suspensão é um desestímulo regulatório à atuação prudente do empreendedor. A Itiquira ela contratou seguro para ocasiões como essa e caso não tenha reconhecido a suspensão ela terá que arcar com os custos do prêmio do seguro e também com as consequências adversas da indisponibilidade. Assim, em outras palavras não deferir esse pedido de suspensão significaria punir empreendedor prudente como é o caso da Itiquira e incentivar empreendedores imprudentes como por exemplo empreendedores que eventualmente não comunicam ocorrências no tempo devido e ficam esperando a superintendência entre aspas descobrir que aquilo aconteceu ou que não contratam seguro. Assim, há o risco de se gerar um artificialismo que não beneficia os empreendedores que beneficia os menos diligentes e pune os mais diligentes. Ué? Bom. Ah, pedidos. Bom, e aí só para ressaltar que as situações que geraram essas ocorrências graves foram resolvidas. A unidade geradora 3 voltou à operação comercial em agosto de 2016, há 1 em outubro e há 2 mais recentemente em março de 2017. Então, eu não vou ficar tomando tempo com as datas, mas caso o pedido de retroação dos efeitos seja deferido, as datas são as constantes dessa tabela e que também constam do processo, caso o pedido de extensão dos efeitos da ocorrência grave na casa de força 1 seja deferido, aí temos também as datas já mencionadas aí, considerando, inclusive, a suspensão que é parcial e alternada a partir de um determinado período, e caso com relação à casa de força 2 seja também deferido o pedido de suspensão com base no fato superveniente, aí as datas ficam um pouco mais complicadas, mas está tudo explicado nos autos do processo. Obrigada pela atenção. Obrigado, Isabel. Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, ainda que interposto contra o ofício, tendo em vista o conteúdo decisório do expediente. E no mérito, a Procuradoria entende que a decisão que suspendeu a operação comercial das unidades geradoras 1 e 2 da usina Etiquira deve ter efeito a partir da data da ocorrência do fato e não a partir da publicação do despacho da ANEL. De fato, o escopo da operação comercial é traduzir a real situação na qual se encontra o empreendimento. E tendo em vista que não há regra regulatória disciplinando os efeitos da suspensão, ela deve refletir a realidade, sem prejuízo da prerrogativa da SFG em proceder à verificação das condições indispensáveis para o reconhecimento da suspensão da operação comercial. Bom, preenchidos os pressupostos da desvincibilidade, conforme esclareceu a Procuradoria Federal, os recursos apresentáveis da Etiquira devem ser conhecidos. Quanto à retroatividade dos efeitos e de acordo com o despacho disposto do artigo 2º do inciso 5º da resolução 53, a operação comercial correspondente à situação operacional em que a energia produzida pela unidade geradora está disponibilizada ao sistema, podendo atender os compromissos mercantis do agente ou para o seu uso exclusivo. Por sua vez, o artigo 10, parágrafo 1º da resolução 583, estabelece que a suspensão da situação operacional da unidade geradora ou da central geradora de energia deverá ser aplicada quando algum requisito exigido para a obtenção dessa situação estiver prejudicado, ou nos casos em que o motivo da indisponibilidade não seja enquadrado naqueles passíveis de previsão dos índices de referência utilizados no cálculo de garantia física. Conforme salientou a PF, a suspensão da operação comercial implica os efeitos físicos e comerciais. Contra os efeitos físicos, a unidade ou central geradora fica impedida de disponibilizar energia ao sistema. Contra a repercussão da esfera comercial, a suspensão da operação comercial não afetará a garantia física do empreendimento quando em seu retorno à operação comercial. Isto é, durante a suspensão, o agente perde sua garantia física e fica excluído temporariamente do MRE, o que implica na necessidade de repor o laço, ou seja, comprar contratos para recompor sua obrigação de fornecer determinada quantia de energia no ambiente de contratação regulada. A etiqueta energética afirma que seu recurso e pós-descumprimento dos agentes de geração nos procedimentos previstos na resolução se a recontabilização é retroativa em caso de violação da resolução 583 pelo agente, com maior razão a suspensão da situação operacional da unidade geradora também deve retroagir em casos como o presente em que o agente cumpre a 583 e comunica sinistro ao anel. Como bem observou a Procuradoria Federal, a referida resolução não estabelece que os efeitos da suspensão da operação comercial em caso de solicitação dessa pelo próprio agente serão retroativos ou somente a partir do disparo do anel que reconhece a situação como enquadrada na suspensão. Esse fato, aliás, reforça o entendimento de que a suspensão não é um direito subjetivo do agente e tampouco serve para simplesmente se beneficiar. No entanto, forçoso reconhecer que o escopo do Instituto de Suspensão da Operação Comercial é traduzir a real situação na qual se encontra o empreendimento diante da impossibilidade de gerar energia para destiná-la ao sistema, seja para honrar seus compromissos mercantins ou para o seu uso exclusivo. Assim, diante da ausência do dispositivo normativo, merece ser acolhido no entendimento da Procuradoria Federal de que, após a devida verificação por parte da SFG das condições da usina, o reconhecimento da suspensão da operação comercial deve retroagir a data da ocorrência do fato, no caso do pedido feito pelo agente. Portanto, a suspensão de operação comercial das unidades geradoras 1 e 2 da UHE e Tiquira deve ser reconhecida a partir do dia 25 do 2. Quanto ao pleito de suspensão da operação comercial das unidades 3 e 4, verificas dos autos que ocorrentes da Casa de Força 1 ocasionam disponibilidade total na Casa de Força 2 no período compreendido no dia 25 do 2 e 29 do 2 em função da necessidade de drenar da Casa de Força 1. E a partir do primeiro do 3 e 16, a Casa de Força 2 voltou a operar, porém com a capacidade de geração limitada em função da restrição de vazão originada pela condição não operacional da Casa de Força 1 e consequente operacionalização da válvula dispersora que permite o fluxo limitado de aproximadamente 40 metros cúbicos da unidade geradora da Casa de Força 2. Conforme corretamente salientou a SFG os equipamentos da Casa de Força 2 as unidades 3 e 4 não foram afetadas pela inundação da Casa de Força 1 ou seja, ficaram preservadas. Em outras palavras, as unidades geradoras 3 e 4 só não operaram em decorrente das características construtivas da usina já que referidas as unidades geradoras dependem do fluxo de água originada da Casa de Força 1 assim como a restrição da vazão não se amolda as perdas e requisitos para obtenção de operação comercial nem disponibilidade não prevista ou preto de suspensão de operação comercial da unidade geradora 3 e 4 decorrente da inundação da Casa de Força 1 não deve ser acolhida porque isso na verdade foi conforme bem disse a representante eles são responsáveis pelo projeto e pela construção isso foi uma decisão construtiva de não fazer na válvula extravasora permitir a quantidade total de água para a Casa de Força 2 e sim apenas para uma Casa de Máquina então é uma decisão tomada quando da construção e não há motivo de você fazer uma suspensão devido a uma decisão que poderia ter se tomado de forma diferente lá atrás na época da construção com relação ao pedido complementar da usina Itiquira Energec precisou suspender a operação comercial da unidade 3 para uma manutenção corretiva em decorrente da elevada temperatura detectada no estator daquela unidade geradora observe que o entendimento da SFG não merece reparos com efeito os fatos relatados pela Constituição indicam disponibilidade prolongada mas não um dano severo catastrófico de grandes proporções e extensões como inclusive ocorreu na unidade 1 e 2 na ocorrência de fevereiro e não se enquadram nos fatos previsíveis afinal máquinas elétricas por natureza podem apresentar problemas de mesma ordem e natureza podendo até se dizer de modo usual conforme bem pontuou a SFG ou seja ao longo do tempo máquinas vão ter problemas mesmo e você vai detetar ao longo dos testes que você faz por isso que se faz teste preventivo para que não tenha que fazer uma correção de emergência então isso é natural em qualquer tipo de máquina geradores transformadores isso não é vício isso não é problema oculto é ao longo do tempo que eles vão ter problemas mesmo então do exposto com base nos documentos considerando o processo em tela voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela etiqueta energética em fácil despacho 1230 de 11 de maio de 16 e do ofício 25A16 da SFG emitidos pela SFG para no mérito reconhecer que a suspensão da operação comercial da unidade geradora 1 e 2 na casa de força 1 da OHI Tiquira de que trato de espaço 1230 deve ser retroativo a 25 do 2 17 e ou 16 aqui desculpe 17 não 16 tem razão é eu também vi eu falho aqui e ratificar a decisão constante no ofício 254 de indiferir o pleito de suspensão da operação comercial da unidade 3 e 4 da casa de força 2 da referida usina é o voto em discussão eu tenho uma dúvida em relação a essa interpretação da SFG e do relator sobre qual é o escopo do risco assumido no projeto de construção a redação da nossa resolução ela diz que a suspensão da 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 situação de operacional da unidade ela ocorre quando existe situação que tiver prejudicado por motivo de disponibilidade não seja enquadrado a razão dessa disponibilidade não seja enquadrado naqueles passíveis de previsão dos índices de referência utilizados para o cálculo de garantia física então tem lá a disponibilidade forçada e a programada tem um índice estatístico para isso e a gente considera o efeito dessa declaração ela não exime nenhum risco comercial o risco comercial é total do gerador então por conta e risco é dele na esfera comercial o que a gente faz aqui como bem pontuou o relator quando reconhece isso é dizer olha aquela indisponibilidade ela não configura hipótese de cálculo de garantia física logo ela não afeta a garantia física então quando essas pch essas usinas estão associadas com essa indisponibilidade tem uma regra que vai computando a geração e pode resultar em revisão de garantia então o que o agente está pleiteando é o seguinte o evento não fazia parte dos índices de garantia física logo não deve afetar a minha garantia física isso não tem nada a ver com a responsabilidade comercial que é plena o fato dele ter optado por fazer a passagem da água na casa 2 pela casa 1 não me parece suficiente para afastar isso a gente espera que os agentes busquem otimizar os projetos dentro de esferas aceitáveis de risco eu me lembro de um caso em que a gente tinha um único conduto forçado que alimentavam duas máquinas e esse conduto estourou e você poderia ter dito naquela ocasião por que não dois condutos então porque você ficou onerando demais o projeto em prejuízo até do consumidor não é só do gerador para tentar proteger eventos que de tão improváveis a gente não considera no colco da garantia física então aqui eu acho que a análise não é se o projeto deveria ou não ter dois duas formas duas válvulas para poder transportar energia suficiente para a casa três a pergunta é se o evento fazia parte ou não um projeto aceito de certa maneira aprovado se ele deveria ou não compor a garantia física me parece que não aqui não é eximir o agente do risco o risco é dele mas isso faz parte de garantia física que já é uma conta de certa maneira simplificada me parece que a pergunta é muito objetiva e a resposta seria não não se considera esse tipo de evento no colco de garantia física Tiago eu acho que você não usou o melhor exemplo para tentar justificar a decisão da da etiqueta em fazer isso um conduto para duas máquinas isso é normal o tempo todo e quando acontece isso disponibiliza as duas máquinas mesmo aqui é um caso que são duas é praticamente duas usinas se você pensar são duas usinas são duas casas de máquinas são duas usinas e quando da construção da usina levou-se acredito na sua decisão que não haveria a hipótese ou extremamente remota de impedir as duas máquinas de cima de uma delas pelo menos estar passando água então era suficiente fazer uma válvula só isso é é a mesma coisa você fazer um vertedouro e achar que a quantidade de água vai passar lá é pequena porque boa parte da água vai passar pelas máquinas e se você impedir uma máquina você pode derrubar a barragem então é o vertedouro tem que estar dimensionado para passar toda a água independentemente de as máquinas estarem usando é o mesmo caso no caso aqui é uma questão eu não estou dizendo da garantia física ele não está perdendo garantia física nas unidades 1 e 2 ele perde na 3 e na 4 por uma parte dela por não estar gerando mas é uma decisão de construção isso é exatamente igual nós tivemos o caso de lá das usinas do Ceará do qual teve problema de água e a empresa veio cobrar de nós por uma decisão dela construtiva de captar água doce em vez da água do mar e depois querer que a gente reconheça aquele custo é exatamente a mesma coisa foi uma decisão construtiva de ela usar só parte da água em caso de uma ocorrência eu entendo dessa forma ok então em votação eu peço vista com a vista do diretor Tiago próximo item